Entrevista coletiva com o Meia Chico Primeira entrevista do jogador desde a chegada dele no Esporte Clube Juventude Ele que chegou ainda durante a disputa do Campeonato Gaúcho Mas fora do período de inscrições para a competição estadual Agora apto a jogar e um reforço do Juventude para a Série A do Campeonato Brasileiro Chico, primeiramente seja bem-vindo ao Esporte Clube Juventude E eu repasso para você a primeira pergunta que é de Matheus Maciel, da Rádio Caxias Chico, o Marquinhos já comentou em algumas oportunidades Que você pode atuar em várias posições do setor ofensivo Em qual você se sente mais à vontade? É, primeiramente agradeço por essa oportunidade Como o professor Marquinhos tem falado Tenho jogado em várias funções Como por dentro, como por fora Mas onde o professor achar melhor Que ficaria por grupo Porque tem momento, tem adversário Tem muitas coisas que envolvem isso Mas onde o professor me colocou Estou muito feliz para poder ajudar o clube Para esse novo desafio Pergunta de Tiago Nunes, da TV Papo Bybitcom Chico, você chegou a marcar um gol no jogo treino no último final de semana Como você avalia essa primeira movimentação do grupo? É, realmente foi um teste, assim vamos dizer Com o time de aqui, de estado Foi muito bom Foi muito bom porque a gente, cada dia Cada treino, cada jogo A gente pode utilizar para a gente se entrosar mais Para a gente se conhecer mais Então foi um passo muito bom Independente do resultado Que realmente, nem importa também É um jogo treino Mas era a primeira Primeiro jogo treino E a última que a gente ia fazer Antes da estreia contra Cuiabá Então foi um jogo treino muito bom A gente deu para se soltar A gente deu para se conhecer Mas foi muito bom Pergunta de William Mota, Esporte Serra Chico, você atuou contra o São José aberto pela esquerda Você se sente bem jogando por ali? Ou prefere atuar centralizado, articulando por dentro? É, realmente durante o jogo eu gosto de ficar aberto Em alguns momentos fica por dentro também, entendeu? Então tem várias situações, né? De adversário, o momento do jogo, né? Como que o adversário se comporta E a gente tenta, né? Tem a inteligência para jogar como fora por dentro também Para, por algum momento, ajudar o jogador que está atuando por dentro Então, eu gosto, eu gosto Eu gosto de jogar por fora, né? Trazendo por dentro Então, é mais a gente se entrosar E se conhecer cada dia mais para fazer um bom campeonato Pergunta de Eduardo Costa Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra A estreia do Juventude será contra o Cuiabá Adversário que também subiu para a Série A neste ano Esse é um jogo que pode ser considerado direto Na briga pela manutenção na Série A Com certeza É dois times que subiram para a Série A, para a Elite Mas a gente sabe que é um campeonato muito difícil A Série A é muito difícil E, independentemente, se a gente jogar fora ou dentro de casa A gente tem que ter uma postura, né? Uma postura, uma identidade, né? Que a gente tem que colocar E encarar esse jogo é muito importante para a gente É o primeiro jogo Mas encarar como final A gente está nos preparando Estamos bem focados Estamos nos preparando bem Então, acredito que a gente vai fazer um bom jogo Pergunta de Fernando Leonardo É a primeira vez que eu jogo no Sul, né? E tem muitas coisas Eu realmente agradeço por essa oportunidade É um clima bom para a gente tomar um chimarrão Tudo É um clube que me acolheu muito bem Os jogadores, né? Os jogadores que me acolheram muito bem Então, eu agradeço ao funcionário A comissão técnica A diretoria que tem confiado em mim No meu trabalho E eu estou me preparando da melhor forma, né? Para poder contribuir dentro de campo Pergunta de Matheus Maciel, Rádio Caxias Como a sua experiência recente na Série A Pode ajudar o juventude esse ano? Com certeza Eu espero ajudar bastante o clube Estou me preparando bem, como falei O grupo é muito focado Um grupo com fome de vencer, né? Então, eu tenho certeza que a minha experiência Seria um acrescentado no clube Para a gente continuar fazendo um campeonato incrível esse ano Pergunta de Eduardo Costa Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra A ausência do técnico Marquinhos Santos nessa semana de estreia Atrapalha o trabalho que vem sendo realizado pela juventude? Pois é, a gente teve essa notícia, né? Foi inesperado, né? Foi inesperado, mas eu acredito no trabalho, né? O professor tem falado, né? Tivemos tempo com ele, a gente nos conheceu Ele passou o formato de jogo, ele passou o modelo que o clube de juventude apresentaria no campeonato Mas infelizmente a gente perdemos ele por alguns dias Espero que ele se recupere bem para que logo, logo esteja com a gente Mas eu tenho certeza que mesmo estando longe, né? Eu tenho certeza que ele está vendo, está comandando E eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom campeonato Pergunta final de Fernando Leonardo de Portal da Bola Chico, o que já se sabe do Cuiabá, o primeiro adversário na Série A? É, a gente tem jogadores que já joguei junto Tem jogadores que já joguei contra, né? Contra eles É um time que subiu, né? Estamos nos preparando bem Estamos analisando o adversário E independentemente se jogar dentro de casa ou fora O importante, eu acho que devemos colocar a nossa identidade dentro de campo E fazer o nosso jogo Claro que vai ser o primeiro jogo É um jogo muito difícil, jogando em Cuiabá Mas temos tudo para a gente conquistar um bom resultado lá